Música Bom dia professor Gustavo, meu nome é Albino. Professor, vemos constantemente relatos de violência policial, abuso de poder, preconceito e truculência. Como deveria ser a formação dos policiais em relação aos direitos humanos? Bom, Albino, é muito interessante a pergunta que você me faz, porque me remete a uma perspectiva mais ampla. Como é a nossa educação para os direitos humanos, a do policial em específico? Porque me parece que a truculência, a violência que é produzida pela polícia é um pouco da violência que nós temos no nosso cotidiano social. A partir das famílias, como é que a gente estrutura a própria educação familiar. Quais são as bases que essa educação, ou com as quais essa educação é produzida? Ainda continua existindo, não o diálogo, mas castigo de natureza corpórea. E isso tudo vai alimentando um senso comum, um costume, de se produzir essas relações intersubjetivas que determinam a violência no nosso cotidiano. Então, não é a polícia violenta, mas o cotidiano brasileiro é violento. E a polícia faz parte desse cotidiano. Ela não é um ente autônomo a tudo isso. Então, acho que a causa da violência policial é exatamente essa estrutura de senso comum, que é arbitrária, que é violenta, que, digamos assim, tem uma base de formação autoritária muito grande. Nós saímos de uma ditadura militar há 30 anos, mas me parece que ela não saiu das estruturas das relações, da forma como a gente pensa o Brasil, ou como a gente estrutura, muitas vezes, a administração pública. Então, isso vai realmente repercutir na formação desses policiais. Uma outra questão é que, de fato, eu acredito que chegou a hora de repensarmos a ideia de militarização das polícias. Eu não sei o motivo de mantermos uma polícia militar. Nesse sentido, é como se o trato interno fosse a um inimigo e não a um cidadão que, porventura, pode ter praticado um crime ou, realmente, se desviado daquele padrão normativo que é imposto a todos. E isso ocasiona um certo contratempo na própria atuação policial. Ou seja, nós temos, na verdade, milícias com uma disciplina e uma hierarquia própria de forças armadas, agindo internamente. E aí, isso causa um certo transtorno, já que me parece que é uma situação de preparo à guerra, quando, na verdade, o combate ao crime exigiria uma série de outras estruturas que não necessariamente desses modelos. Então, é chegado o momento em que a gente repense na própria estrutura da polícia, tanto na sua unificação, talvez uma carreira única, com todos os elementos que são exigidos dessa carreira, para que todos possam passar por experiências bem semelhantes e permita-se um conhecimento mais profundo sobre segurança pública, ocasionando aí também um compartilhamento dessas experiências. E aí, essa unificação aí da polícia militar e a civil numa única polícia, onde as bases ostensíveis seriam as bases de início de carreira e que serviriam para a própria formação do policial, como ocorre na maior parte do mundo, acho que seria interessante para que houvesse uma formação contínua. E, obviamente, é preciso também que haja educação para os direitos humanos, mas essa educação de uma forma muito mais abrangente, não apenas como uma disciplina, um tópico no curso de formação do policial. Isso já está nas diretrizes dos cursos que nós prestamos às polícias. Não é por aí. Era necessário que ela tivesse uma base de formação, inclusive, de um novo senso comum. Um senso comum que produzisse relações menos violentas, menos autoritárias, que começam na própria estrutura da família, perpassam as instituições do Estado. É preciso que a gente tenha relações mais transparentes, que permitam acesso dos cidadãos aos veículos públicos de demanda e esses canais para a saúde, para a educação, eles sejam aprendidos também socialmente. E que as pessoas comecem a ter, digamos assim, uma maior consciência da importância de tudo isso para que elas possam conviver melhor. E é lógico que isso vai demandar um tempo, de hoje para amanhã. Mas eu vejo muito a violência policial vinculada à própria estrutura de uma sociedade que ainda é muito patriarcal, é muito racista. E um racismo, às vezes, negado, mas que está presente no nosso cotidiano. E uma sociedade bem fragmentada, bem, digamos assim, vinculada a padrões também autoritários. Cada um humano, um povo, num território, numa instituição. E isso não é do sujeito polícia, é do sujeito brasileiro, da própria formação das pessoas no nosso país. E, obviamente, quando chega na polícia, isso toma um outro rumo. E aí a gente precisaria repensar tudo isso, a partir das próprias bases da educação. É uma educação para a convivência, é uma educação para o respeito ao próximo, um respeito muito maior, e aprender a lidar com a diversidade. Eu acho que, sobretudo, isso. Com esse tipo de preparo, de capacitação, acredito que há uma tendência a gente a não acumular tantas violências. E a violência é uma experiência histórica acumulada, não brevemente. Ela remonta a escravidão, a experiência da escravidão. Então, é um poder corpo que culturalmente foi se enraizando muito forte. A gente acha que esse veículo físico de violência que está muito presente na nossa formação, na nossa cultura, no nosso senso comum, e é disseminado, acaba reproduzindo, institucionalmente, também relações extremamente violentas. E é preciso vencer isso. Isso não se vence sem uma mudança na cultura. Não há outra alternativa. Porque é uma experiência que vai se reproduzindo, tomando outras formas. Mas, obviamente, não é a mesma forma que teve no século XIX, ou mesmo no início do século XX. O valente, o malandro, o morro, ele vai se reproduzindo sobre outras figuras, sobre o traficante. São outros sujeitos históricos. Mas esses sujeitos têm em comum essa acumulação da violência que vão passando de geração em geração e não rompem. É preciso que um si, ou uma geração, rompa com essa estrutura. E isso só vai ser feito com uma mudança profunda nessas bases da cultura. Então, o policial não é violento sozinho. A sociedade é violenta. Os sujeitos que operam nessa sociedade são violentos, são autoritários, são arbitrários. E a gente vai precisar romper isso para passar um novo ciclo.